O que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem feito para garantir que a economia brasileira cresça de forma sustentável? É um dos questionamentos que os senadores querem ver respondido durante a audiência pública com o ministro da pasta, o senador licenciado Armando Monteiro. Isso porque as ações do órgão têm impacto direto na política de ciência, tecnologia, inovação e competitividade. Entre as áreas de competência do Ministério estão, por exemplo, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, políticas de comércio exterior e aplicação de mecanismos de defesa comercial. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Cristóvão Buarque, falou com a gente sobre a importância da inovação nas ações do Ministério e nos projetos financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A economia brasileira não tem futuro, nem nenhuma outra, se não passar pela consolidação de uma infraestrutura de inovação. Nós queremos saber o que é que o Ministério do Desenvolvimento e a Indústria e Comércio está fazendo nesse sentido. Porque sem o Ministério da Indústria e Comércio, sem o Ministério do Desenvolvimento, as universidades não vão fazer, os empresários não vão fazer. O BNDES pertence ao Ministério. Nós queremos saber o que é que o BNDES, que investe centenas de bilhões de reais, o que é que está fazendo pela inovação? Quantas patentes surgiram graças ao financiamento feito pelo BNDES?